E aí, gente linda do canal! Eu estou com dois convidados maravilhosos e nós vamos fazer o desafio Onde estou? Where I am? Where I am. Pra você que é gringo que tá vendo esse canal... Oreuadukka 2K? Isso, é japonês. Onde eu estou? Oreuadukka 2K? Significa isso mesmo? Aham. Gente, ele tá sabendo o japonês real. Esse desafio, ele funciona da seguinte maneira. Cada um de nós escreveu três lugares diferentes, tipo assim, lugares aleatórios. E uma pessoa... Já comecei me fudendo. Exatamente. Inclusive você que vai começar. Uma pessoa vai ficar de fone e é como se ela fosse uma repórter colocada em um lugar que ela não sabe onde é. E a gente de fora vai ficar dando dicas pra ela poder se localizar. Por exemplo, assim... Tcharam! Apareceu o lugar ali. Apareceu o céu. Ah, tem muitos arcanjos por aí. Ah, gente, pode coisa sobrenatural? Ninguém me falou. É, também ninguém me falou. Vamos começar agora... Neste lugar! Colocou aqui na edição porque não tá aparecendo o papel. Então, gente, boa noite. Estamos aqui numa loucura. Eu não sei direito o que tá acontecendo também, Cláudio. Que eu vou te ouvir. Não, que eu acabei o Cláudio. É tu. Oi, então, Samanta. Tem que demorar. Ah, desculpa. É verdade. Tem o delay. Cláudio! Águia azul. Chamando. Tô vendo um lugar bem grande com várias velas. Você também vê esse lugar? Vejo, vejo. Tem umas mesas grandes também. Isso. Parece que vai rolar um anúncio agora. Vai rolar. Vai rolar. O pessoal tá parando de ver. E aí, Bel, que anúncio é esse? Como tá aí? Jesus tá aqui também, tá? Os apóstolos também estão do lado. Eu não sei direito o que tá acontecendo, mas eu tô vendo sim que vai rolar um anúncio. Não sei se houve alguma traição. É, mas Jesus não tá aí. É, no caso, Jesus não vai aí mesmo. Infelizmente, ele não participou. Entendi. Tá? Entendi. É, talvez é uma pessoa parecida. É que Jesus faz milagres. Lembra que a gente conversou sobre isso? Esse lugar aí não é de milagres. Esse lugar aí é de mágica. Tem mágicas. Tem bastante mágicas. Esse lugar é mágico, não é mesmo? É um lugar lindo. É um lugar que tem flores também. São flores que se mexem e te batem. É um lugar bem violento. Ele tá te pegando. Nossa, que fácil que ficou. Nas flores eu já tinha já pensado que era água. É! Não vai dar pra ver, menina. Neste lugar aqui. Alô, Cláudio? Cláudio? Oi, José. É Flávio. Silêncio, Cláudio. É um lugar de respeito. É um lugar de respeito. Tá tendo muita oração aqui. Os padres, eles estão fazendo... Estão tirando um demônio. Os padres estão muito bem. Tá tendo um negócio de exorcismo. E a menina girou a cabeça 360 graus, mas seguraram. Essa igreja aqui tá uma loucura. Sim, mas vocês agora têm outro destino, né? Você já chegou no outro destino. Eu... Entendi. Acho que sim. Eu acho que depois dessa igreja a gente chegou... É... Num lugar com padres rezando o enterro. Sim! Até porque vários enterros acontecem nesse momento no lugar que o... Como é que é o teu nome? Cláudio. Cláudio está. Vários enterros acontecem. Então a gente tá num lugar onde tem várias lápides. Pessoas geladas. Exato. Exato. Ah, então a gente tá num cemitério. Sim! Aê! Não, mas tá lá. Na primeira tu já foi de jadeira abaixo, né? Foi bem direitinho, mas eu dei uma de boa dica, né? Que dica. Gente, tá aqui na tela, tá? Porque não dá pra ler mesmo, então tá tudo bem. Robertson. Não é, é Flávio. Flávio. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com... Opa! Ele ignorou o delay. Cláudio. Samanta. Oi, Flávio. Tudo bom? Tudo bom. Estamos aqui neste lugar muito bonito. Tentem um pouquinho mais pro lado, algum lugar, porque tá muita falassada. Opa, sinto muito. Tem muita gente aí. Muita criança. Tá bem tumultuado aqui mesmo. Tem criança, tem adultos, tem muita gente. Até idosos. Tem muita gente. É, idosos são... Menos, mas tem. Tem. Menos idosos? Sim, eu consigo ver uma quantidade bem pequena de idosos por aqui. Mas tá bem cheio. Não pode deixar a idade limitada, né? Não pode. Não pode, Cláudio. Mas tá bem cheio, assim. Às vezes alguém esbarra... Tão esbarrando em você, Jorge? Talvez um pouquinho aqui. Opa! Não, é Flávio. É Flávio. Gente, vamos usar os nomes de verdade? Não, vamos dizer. Não, eu já tenho... Então é Flávio. Para de errar meu nome. Eu tô nessa emissora há três anos. Tu nunca... Tu nunca adotou de ser teu meu nome. Flávio, não é esse momento. Desculpa, pessoal. Ao vivo é sempre complicado. Joaquim, da câmera, por favor, a gente tá vendo o Flávio aqui. Pede pra ele ir um pouquinho pro lado, porque as luzes estão ofuscando um pouco ele. E tem muitas cores. Tem muitas cores nesse lugar. Ai, tá muito colorido. É, tá bem muito. Essa balada tá realmente muito colorida. É, mas essa balada... O público LGBT aqui está... Entendi, mas talvez você esteja olhando pro lugar errado. Essa balada não tem uma vista melhor não pro outro lado dessa balada, porque a balada a gente não tá vendo. Depende da definição de balada também, né? É, é verdade. A gente nunca sabe quem a pessoa tá pensando. Vai que faz uma balada num lugar desse. Público LGBT gosta muito desse bar mesmo, como podemos ver. Não, tem o público LGBT nesse bar. Opa, confundi. Tem o público aventureiro nesse lugar. Tem, e nossos radicais. Radicais que gostam de ver grandes adrenalinas. Sim. Ou poucas também, né? Porque eles podem ir lá só pra comer. Isso, também podem comer. Cláudio. Oi. É tu? Olha só. Oi, estou um pouco perdido, pessoal. Esse lugar aí, se você subir, você vai conseguir encontrar um lugar bem alto. Tem um lugar alto, é alto. Você vai pegar a fila, mas vale a pena. Opa, realmente, esse parque de diversão aqui está uma loucura. Cristo. Olha, você tem que ser bem específico nesse lugar. Alô? Samanta, conexão está muito ruim. Oi, Claudio. Oi, Flávio. Sim. Tá ruim mesmo. Samanta. Sim, aqui tá bem difícil também. Tá frio pra cacete. Não, não. Tá bem calor. Tá bem quente, na verdade. Tá quente demais. Eu quis dizer isso. Na verdade, eu ando tendo essas coisas de Antônimos que eu estou ensinando pra minha filha. Tá bem difícil. Quem é Antônios? Antônimos. Antônio. Ah, é sempre brincalhão, Flávio. É que eu pensei no Antônio, que tá aí. Ele sempre foi muito filho da puta mesmo. É mesmo. Ele merece estar aí. Ele é uma pessoa bem infeliz. Antônio. Várias pessoas infelizes, às vezes, vão nesse lugar. É, realmente. Às vezes, elas saem daí também. Tem histórias. É, então, eu acabei de passar pelo capeta mesmo, tá? Ah, caralho! Passou. O Lucas entrega. E vão sentar no colo dele, inclusive. Vamos demitir o Marcos? Eu... É Flávio! Flávio! Porque o Flávio... O Flávio, ele entrega bem rápido. Mas foi por causa de ti, Cláudio. Toma! Ok. Não vai dar pra ver, tá? Oi! Samanta! Oi, Cláudio! Oi, por que que... Samanta! Por que que a gente tá gritando, sendo que a gente tem microfone e ponto? Ah, é verdade, porque tá com ruim... É muita gritaria mesmo, né? Isso. Você pegou aquela hora mais agitada. Isso. A hora tá bem complicada aqui. Realmente, esse shopping tá lotadíssimo. A gente tem muitas mesas ocupadas na praça de alimentação. Nossa, mas você chama esse lugar diferente de onde eu vim. Exatamente. A gente chama de outra coisa. É que eu dei uma pequena parada aqui pra couver, gente. Desculpa. Ah, sim. É porque fica na frente também do shopping, né? Fica. Fica na frente do shopping. Ah, fica em frente ao shopping. Mas tem muita movimentação, como vocês falaram. No caso, tá rolando um show num estádio, onde a galera paga e tá bem cheio. Sim, também pode ser perto daí, né? Da onde você tá. Perto. É, porque eu saí pra comer e passei no show. É, né, Flávia, aconteceu uma coisa errada aí, porque... Flávia, não. Cláudia, aconteceu uma coisa... O Flávia é você. O Flávia é você. Aconteceu uma confusão aí, porque o pessoal do estacionamento ia deixar você entrar de graça pra fazer a reportagem nesse local. Não estou compreendendo por que que você pagou o estacionamento. Ah, eu não deveria ter pago, então, né? Tá, então eu espero que isso não saia do meu salário. Não, a gente conversa com a emissora. Tá ótimo. Como é que estão as crianças aí? Nossa, mas tem muita criança gritando. As crianças estão ótimas. O show da Xuxa é sempre um lugar incrível. A Xuxa não deveria estar aí. A Xuxa tá fazendo o que aí, gente? Ela vai distrair as crianças do que as crianças precisam fazer. Ah, entendi. A Xuxa veio aqui, na verdade, dar uma palestra educacional nesse colégio municipal. Isso mesmo. Maravilhoso. Xuxa, bem, bem-vinda aqui. Bem, bem-vinda. Ela foi convidada. É indivíduo de linguagem, não tem problema, né? É que eu fui nesse contratado. Eu tô aprendendo ainda. Por enquanto. Tchau. 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 Tchau, obrigado. Não aguento mais o Cláudio nessa emissora. Ai, o ponto tá ligado, eu acho. Oi, não aguenta mais quem é, Flávio. Não, não, não aguento mais essa fome. Ah, fome. Entendi, Flávio. Isso. Flávio. Flávio. Eu vou botar na tela o que é, porque não adianta mostrar o papel, gente. A gente vai tentar aqui, mas não vai conseguir. Cláudio. Oi, Cláudio. Gente, não precisa ter rádio, eu tô com fome de ouvido. Cláudio, tá sem delay, então. Tá sem delay, tá perfeito. Estamos usando aqui a nossa nova tecnologia nesse lugar incrível, mas eu achei que ia ter mais pessoas por aqui, viu? Nossa, mas tem muita gente aí. Nossa, mas tá lotado. É bem famoso esse lugar. Foi pra Pizzer. É. É bem famoso. Nossa, mas eu tô ouvindo a Odete gritando no fundo, você tá ouvindo? A voz da Odete é bem específica. É. A Odete, ela é uma pessoa animada. É como uma grande festa esse lugar. É sempre, né? É como uma grande festa. Exatamente. Ao Domingos, principalmente. É o meu preferido. Principalmente. É o meu dia preferido. Patati Patatá tá chegando aqui agora, subiu no palco, tá uma loucura. Mas não tem palco aí. É palco do quê? Eu quis dizer no chão. Não tem chão também. Ah, não. Subiu no chão? É, na verdade, tem chão. Opa! Opa! Fui sugado aqui por nada. Não, na verdade, tem um chão. Mas o chão não é o que importa. O que importa é o que tá nos entornos, que tem muita variedade, né? Sim, você pode escolher. Tem de tudo. O museu é isso mesmo. É, mas... Não, a Odete não costuma ir nos museus. No caso, não sei quem é Odete. Estou ignorando totalmente essa dica, mas... Ela está gritando demais. Tentando... Eu vou mandar a Odete calar a boca. Não, Odete. Mas ela tá trabalhando, Odete. Ela tá tentando vender o dela. Eu também tô tentando trabalhar. Essa mulher fica aqui gritando Odete. Mas você está no lugar que ela está trabalhando. Esse é o lugar que ela trabalha. Vou reforçar que não sei quem é Odete e está sendo inútil essas dicas. Ô, Claudio. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Meu nome é Flávio. Cláudio, é você. É que eu tenho um problema. Eu sempre acho que eu sou você porque eu queria estar no seu lugar, Flávio. Eu queria estar aí agora. Recalquei uma coisa complicada. Exatamente. Eu queria estar nesse lugar porque eu queria estar comendo coisas gostosas. Você não está comendo? Você não está sentindo o cheiro também, não? Às vezes volta impregnado no cabelo. É uma... Cláudio, às vezes... Cheiro de pintura aqui é complicado. Isso, Claudio. É complicadíssimo. Essa lanchonete aqui realmente é muito doida. Não tanto... Essa não é uma lanchonete desculpa. Às vezes eu confundo as palavras. Flávio, sabe o que eu acho? Não. Eu acho que eu estaria fazendo um trabalho muito melhor que você porque eu estaria degustando e ao mesmo tempo entrevistando as várias pessoas que transitou por esse lugar. Nesse shopping? Várias. Não, não tem shopping nem pub. Eu estou me estressando um pouco com você. Eu estava de bom humor até você perder minha paciência. Nesse restaurante, a Odete não para de gritar. Quem vai gritar no restaurante? Quem faz isso? Você faz com essa falta de respeito? Você pode degustar os vários sabores que tem aí. Além de sabores, esse lugar tem diferentes sabores e texturas. inclusive tem umas que são de nada. E diferentes pessoas também, né? Mas todo mundo para lá. Todo mundo gosta. Ricos, pobres, classe média, classe média baixa. Aos domingos, bomba. Aos domingos. De manhã até tardezinha. Essa missa realmente está... Quem grita na missa? Flávio. O que que degusta a coisa na missa? Eu só acho. É de bomba nos domingos. A missa. Só essa é a ligação que tu fez. Porra, velho. Cara, fala palavrão que essa comemissora é family friend. Opa, rolou uma... Marcos. Marcos é o outro câmera. Ô, Flávio. Olha só, vou tentar te dar uma dica mais específica. Obrigado. Tem vários sabores dessa coisa que você está indo aí fazer. Dessa fritura. Dessa fritura. Dessa pastelaria. Não é bem uma pastelaria. Esfixaria. Food truck. Não, Flávio. Você está me irritando. A missa não pode demitir essa pessoa porque está difícil. Olha, põe o Joaquim no lugar dele e o Marcos assume de câmera manhônico. Pelo amor de Deus. Ué. Ah. Eu sei mais o que eu... Vou tentar ser mais específico. Hum. É... A maioria das pessoas gostam disso de queijo. Tem o de carne, que é bem famoso. É bem famoso. Adoro McDonald's, inclusive McNuggets. Mas que merda é essa? Que McDonald's é esse que tem isso? Não é possível. Não, ele está de sacanagem. Estou me zoando. Ô, Cláudio, você está me zoando? Você quer perder o emprego? Cláudio, você não está mesmo? Não. Então, pelo amor de Deus, vamos tentar adivinhar que o vídeo vai ter 30 minutos. Só por causa de você tentando adivinhar esse lugar. Ah, eu estou com amnésia. Eu não lembro onde é que eu estou. Vocês podem me dizer. Tá. Olha, a gente tem vários sabores, é um lugar cheio. Eu estou me distraçando. Ao ar livre nesta merda. Está bem aberto. E tem várias barracas. Várias tendas. 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 Com sabores diversos. Tem sabores de tudo quanto é tipo, Cláudio. Cláudio. Por que que você só fala food truck? Nem toda a população gosta. Eu não me foar, viu? Cláudio, foda-se. Ninguém se importa com o seu nome. Tu não sabe nem onde tu que tu tá. Olha só. Ô, Cláudio. Flávio. Flávio. Não me corrija que você está me irritando. Gente, o burro não pode corrigir os outros burros. Olha só. Deixa eu te falar. É o seguinte. Esse lugar, às vezes, ele não é específico disso. Às vezes vende fruta. Às vezes vende um monte de coisa. Flávio, burro do caralho. Essa feira. Finalmente. Agora vai embora dessa emissora. Tchau. Eu estou passando mal. Era uma feira de pastel. Feira de pastel. Você nunca viu isso? Nunca fui numa feira de pastel. É uma feira que só vende pastel. Olha, gente. Então é isso. Esse foi o desafio. Será que vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu espero que tenham gostado. E comenta aqui embaixo qual o lugar mais bizarro que vocês acharam. Galera, vocês estão ouvindo aí que esse vai ser... Tá, é o final do vídeo, então. É isso. É isso mesmo. Deixar like. Tem que deixar like. Tem que inscrever. Isso. E seguir todo mundo nas redes sociais. Isso. Menos o Flávio. Menos o Flávio. Menos o Flávio. Ah, eu que sou o Flávio. Eu sou o Clávio. Não, ele é o Flávio. Eu nunca sei. Tchau, gente. Beijo. Eu vou comer. Tchau. Tchau. Tchau.